Oh mãe, maior tempão que eu não vejo a senhora Hoje eu fiquei te ligando até umas horas Mas percebi que você não quis atender Acho que eu sei porquê Saí de casa, com 15 anos buscando minha liberdade Por um período me perdi nas amizades E tô aqui pra dizer o que aconteceu Quase perdi minha vida Mas seus conselhos sempre me acompanharam Mesmo de longe suas palavras me ajudaram E foi com elas que eu me reconstruí Olha o que eu consegui Hoje eu tenho meu carro, tenho mansão Tenho minha moto, tô cheio de milhão Me conquistei com honestidade Plano meu funk por várias cidades Tenho meu carro, tenho mansão Tenho minha moto, tô cheio de milhão Me conquistei com honestidade Contando meu funk por várias cidades Oh mãe DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Oh mãe, maior tempão que eu não vejo a senhora Hoje eu fiquei te ligando até umas horas Mas percebi que você não quis atender Acho que eu sei porquê Saí de casa, com 15 anos buscando minha liberdade Por um período me perdi nas amizades E tô aqui pra dizer o que aconteceu E tô aqui pra dizer o que aconteceu Escuto o filho, sei Quase perdi minha vida Mas seus conselhos sempre me acompanharam Mesmo de longe suas palavras me ajudaram E foi com elas que eu me reconstruí Olha o que eu consegui Hoje eu tenho meu carro, tenho mansão Tenho minha moto, tô cheio de milhão Me conquistei com honestidade Contando meu funk por várias cidades Tenho meu carro, tenho mansão Tenho minha moto, tô cheio de milhão Me conquistei com honestidade Contando meu funk por várias cidades Oh mãe Oh mãe Obrigado.